Fala galera, beleza? Estamos aqui com um vídeo que eu não sei vocês, mas eu estava esperando muito para esse dia chegar E é Waterbottle Flip Challenge 4 galera Sim, Waterbottle Flip Challenge Waterbottle Flip Challenge Episódio 4 aqui galera Finalmente o Waterbottle Flip voltou aqui no canal E hoje eu quero acertar bastante, hein? Quero acertar bastante e fazer bastante assim, ó Então, bora aqui, né? Eu não posso fazer corte, porque eu estou pela câmera E, vamos nessa E eu estou fofo se estou gravando com esse programa Mano, essa música é do meu pai, tá galera? Bora começar O lagarrafa que eu vou usar Eu nunca usei essa garrafa, né galera, nos outros episódios Então vai ser bem interessante Vamos nessa Primeira tentativa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Caralho, caralho Vou seguir Vai Eu estou fofo se está desmanchando meu cabelo Mano, vou ter que estar morrendo aqui Vamos, três seguintes Errei Vamos mais, calma Porra Não sei, hein? Mano Está aí brincadeira comigo Um Onde que eu posso acertar, galera? Aqui mesmo Oh I Um 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 Yes Já acertei em três, galera, hoje Eu acho que hoje eu vou acertar o meu recorde, hein? Quem sabe? Quem sabe? Um Yes, mano Oh Vamos com a memoração Aqui, ó, galera Olha a memoração Depois desse Fazer o deb Vai ser assim, ó Uh Carrada no ar Não tá Vamos nessa Vamos acertar mais Já acertamos Quatro hoje E aí, o doce que merda? Calma Uh Aí, galera Lembrando que O Waterborne Flip 3, galera Vou desvite com mais like aqui no canal, galera Muito obrigado Yes 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 Cinco Cinco Eu tenho que acertar de primeira Agora que eu faço o número da sorte, galera Vamos lá nessa Uh Caralho Caralho Uh Seis Vamos sete Agora Vai Oito Filho da mãe Vai Oito Porra Pelo menos Dez Vocês conseguem Nesse vídeo Mano Como é que você não ficou de pé Peraí Acertei 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 Ai Galera Estamos na hora De fazer o décimo Tá lá Tá lá Tá lá Easy Easy Pede Lembra as coisas Ai Eu tô muito Dez galera, será que nós conseguimos fazer 20 mano, o vídeo vai ficar bem longo, mas eu vou tentar fazer 20 tá lá 11, tá lá 11 senti a pressão o que que aconteceu com a minha habilidade meu Deus, meu Deus tá lá 12 mano porque eu não tô conseguindo mais aqui 13, 13, 13 o mundo chegou já era para gravar a minha mãe vai entrar eu vou falar que eu tô gravando ela vai só para sair 15 15 falta apenas 4 estamos com 16 oito